Pessoal, RP aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez pra falar dele, Playstation 5 Fetch recebeu agora a última peça da Deep Earth Collection a Sterling Silver, pessoal, fica com cara de console exclusivo fica com cara de Playstation 5, que já é chique por natureza mas esse aqui eu vou falar um negócio pra vocês que cor agradável de se ver, cor bonita eu sei que Playstation 5, desde o seu lançamento da cor branca muitas pessoas não tiveram uma boa aceitação eu vou ser bem sincero, eu enjoei do branco porque eu tenho cores diferentes aqui no canal, cores mais escuras e eu tô só esperando sair a carcaça Deep Earth Collection do Playstation 5 Slim que são quatro tampas ao invés de duas do Playstation 5 Fetch para também mudar e colocar os dois com a mesma cor é uma cor agradável de se ver e é óbvio que eu tenho que falar dele, porque não tem como você pegar a carcaça se não pegar o DualSense lembrando que o DualSense tem uma grande vantagem primeiro, ele é um pouco mais escuro eu sei que aqui na câmera talvez vocês não estejam vendo tanta diferença mas ele predomina a parte brilhosa na parte frontal e na parte traseira esse cinza mais prateado, mais escuro, mais chumbo, mais fosco então assim, um detalhe interessante dele é que esse aqui é um modelo revisado o que que é isso? ele teve melhoramento nos seus gatilhos melhoramento de espessura da mola e correção singela nos analógicos lembrando que esse melhoramento, a letra B depois do CFI ZCT1W que é o número de série do DualSense vem com a letra B outros modelos como o próprio DualSense do Homem-Aranha o próprio DualSense do God of War tem a letra A que é a primeira correção de janeiro de 2022 em diante óbvio que ele acabou recebendo essa atualização dos novos controles ok? então, só pra deixar bem claro eu achei bem bonito o controle é o meu controle principal os controles de exclusividade eu preferi deixar como um armazenamento de museu, de exposição e vou estar utilizando muito mais esse aqui lembrando que por ser uma cor mais escura ele tende a não mostrar tanta sujidade tá? então, não muda tanta coisa assim em questões de aspecto é o mesmo DualSense só que com a cor muito mais bonita pra mim é a cor mais bonita que já saiu do PlayStation 5 Fetch caso você queira receber notícias, informações grupo no WhatsApp, tá? tô deixando aqui pra vocês e também lembrar que acabamos de atingir 10 mil seguidores no Instagram então caso você não me acompanhe me acompanha por lá bom, em relação a caixa, como vocês podem ver nada mudou é a mesma fisionomia e estrutura o que mostra realmente Stanley Silver ele é compatível para o PlayStation 5 Fetch físico ele, infelizmente, eles não fizeram mais os modelos de carcaça digital evidente que tem lojas paralelas mas eu acho interessante comprar um modelo original por sinal, pois ele vem com o símbolo da PlayStation aqui no canto superior esquerdo então, ele é bem bonito por sinal, só de ver então eu achei interessante mostrar pra vocês aonde que fica bom, mais detalhes aqui em relação ao próprio DualSense Stellan Silver como de regra, você compra o DualSense e não vem um cabo então caso você queira algum cabo decente todos aqui que eu utilizo com monitoramento de energia da marca Baseus e caso você também goste do Dough Green, também estou deixando aqui na descrição cabos em nylon, cabos com 2, 3, 5 metros de comprimento pô, lembrando que só quando você compra o PlayStation 5 e vem o DualSense branco vem um cabo a parte, cabo bem curto, bem simples, bem frágil na minha opinião mas caso você queira um cabo com maior comprimento, estou deixando também aqui na descrição e para finalizar aqui, o DualSense é o modelo revisado é o modelo CFI-ZCT1W com a letra B final essa letra B quer dizer que ele teve um melhoramento nos seus gatilhos R2, L2 e nos seus analógicos, pequena correção, mudança de fabricante não mudou tanta coisa assim, mas os gatilhos sim, teve uma espessura um pouquinho melhor naquela mola que fica do R2, L2, ok? então pessoal, essa aqui é a cor que agora vai predominar e vai ficar aqui como cenário é a cor mais bonita na minha opinião e lembrando que assim que sair para o PlayStation 5 Slim eu vou estar adquirindo, trazendo aqui para o canal e o mais importante, elas foram divulgadas na SES de 2024, em janeiro de 2024 então assim que chegar no Brasil, vou estar avisando nos grupos, no Instagram, enfim por onde você me acompanhar, eu vou estar avisando em primeira mão são quatro carcaças ao invés de duas só para deixar bem claro aqui para vocês então pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo caso você tenha gostado, deixa um like e comenta qual é a cor que você está utilizando no seu PlayStation 5 Fat ou você está também como eu, esperando sair do Slim para poder pegar essa Deep Earth Collection pessoal, estou nessa e até o próximo vídeo e o mais importante, tudo te desejo boas cumpras fui